Obrigado. Reverendíssimo pastor Roberto José, digno presidente da igreja em Abreu e Lima, senhores obreiros, adolescentes, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero falar da minha alegria em poder estar na presença de Deus, para adorá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo, pois somente ele é digno de toda honra e de toda glória. Minha alegria em poder retornar a esta casa, Deus seja louvado por este lindo trabalho, Deus abençoe o coordenador, irmão Kevin, toda a sua equipe, é perceptível, notório, visível e chega a ser tocável que a fogueira está acesa nesta casa. Falando de fogueira, o Espírito faz-me lembrar de Paulo, na ilha de Malta, quando os bárbaros acenderam uma fogueira que ia se apagando. Paulo pegou os gravetos e disse, se depender de mim, a fogueira não apaga. Pergunte para esta pessoa que está ao seu lado, se depender de você, a fogueira fica acesa ou apaga? Imagine cada um de vocês com um graveto na mão. Levanta o seu graveto, por favor. Pergunte para quem está ao seu lado, cadê o seu graveto, rapaz? Balança o seu gravetinho assim, e diga, se depender do meu glória a Deus, do meu aleluia, e da minha vontade de adorar, o fogo não apaga. Não adianta a víbora se levantar, porque Deus vai guardar os pentecostais. Se isso é verdade, joga o graveto no fogo, abre a boca e faz alguma coisa para adorar a Deus nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro que recebe o nome de Juízes, O capítulo é o de número 15. E o versículo de número 10. Livro dos Juízes. Nós leremos o texto sagrado. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Amém. Assim está escrito. E disseram os homens de Judá, Por que subiste contra nós? E eles disseram, Subimos para amarrar sanção. Diga comigo, amarrar? Amarrar. Sanção. Sanção. Para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então, Três mil homens de Judá Desceram até a cova da rocha de Etã E disseram a sanção, Não sabias tu que os filhos teus Dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhe disse, Assim como eles me fizeram a mim, Eu lhe fiz a eles. E disseram, Descemos para te amarrar. Repita, amarrar. Para te entregar na mão dos filhos teus, Então, sanção lhes disse, Jurai-me, Que vós mesmos Me não acometereis. E eles falaram, Dizendo, Não, mas Fortemente te amarraremos. Diga, amarraremos? E te entregaremos na sua mão, Porém, De maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no, Digam, amarraram-no. Com duas cordas novas, Diga, cordas novas. Cordas novas. E fizeram-no subir da rocha. 14. E vindo ele a lei, Os filhos teus lhe saíram ao encontro jubilando. Repita comigo, é hoje, É hoje. Que acabam o júbilo dos filhos teus. Que acabam o júbilo dos filhos teus. Porém, Porém, Entretanto, O Espírito do Senhor, Possantemente, Se apoderou de sanção. E as cordas que ele tinha nos braços, Se tornaram como fio de linho, Que estão queimados pelo fogo. E as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento. Estendeu a mão e tomou-a e feriu com ela mil homens. Então disse sanção, Com uma queixada de jumento, Um montão, Dois montões, Com uma queixada de jumento, Feri a mil homens. Antes de tomar o seu assento, Olhe para o crente mais bonito que tiver do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, Pode olhar para o pastor Roberto, Que ele está muito elegante. Olhe para o crente mais bonito que tiver do seu lado, E diga assim, Hoje, O Espírito vai se apoderar de você. O Espírito vai se apoderar de você. E todas as cordas que te amarram, E todas as cordas que te amarram, Vão ser queimadas. Vão ser queimadas. E se o diabo pensou, E se o diabo pensou, Que iria te parar te amarrando, Que iria te parar te amarrando, Deus vai te dar uma ferramenta nova. Deus vai te dar uma ferramenta nova. E a glória da segunda casa, Será maior do que a glória da primeira casa. Só quem acredita nisso, Abre a boca para adorar. Tome o seu assento adorando a Jesus. Eu estou lutando com o Espírito, Desde quando saí de Sobral, no Ceará, Porque lá estávamos pregando, Numa escola bíblica, E eu estou guerreando com o Espírito, Por causa desta mensagem. E quando cheguei no hotel, Dobrei os meus joelhos, E o Senhor falou comigo, Eu desamarrarei, Os que estão amarrados esta noite, Pelo poder da unção. Então a partir de agora, Fique atento, Redobre a atenção, E vamos a palavra de Deus. O texto bíblico, Que acabo de ler com vós outros, É um texto que está registrado, No livro dos juízes. O livro dos juízes marca, Uma época entenebrecida, Da história do povo hebreu. O verbo entenebrecer, Quer dizer cheio de trevas. E por que este período, De trezentos e trinta anos, É marcado por densas trevas. Porque o povo hebreu, Está vivendo um ciclo vicioso. Pecados, Que vão sendo praticados, E isso atrai os inimigos, Para o arraial. Paulo escreveu aos romanos, No capítulo 6, E versículo 23, Que o salário do pecado, É a? Toda vez que o homem pecar, Ele atrairá para si, A morte. Seja ela no âmbito espiritual, No âmbito físico, No âmbito sentimental, Familiar. Porque o pecado, É a grande desgraça, Da vida do ser humano. E o povo hebreu, Está pecando, Num ciclo vicioso. Quando tudo está bem, Eles esquecem de Deus, E encontraremos, Uma colocação, Por várias vezes, No livro dos juízes, Que é essa, Tornaram a fazer, Aquilo que era, Mal. Deus vai te levantar, Esta noite, Para nunca mais cair. Gigantes que te atormentam, Vão para a lona, Esta noite. E aqueles pecados, De estimação, Que você não consegue, Se livrar deles, A unção, Vai quebrar, Esse jugo maldito, Da tua história, Esta noite. O livro dos juízes, Além de ser um livro, Que denota, Quão volúvel, Era o povo. É um livro, Que exalta, A graça, E a misericórdia, De Deus. Graça, Favor e merecido. Misericórdia, Todo o mal, Que eu mereço, E Deus não me dá. A diferença, Básica, De graça, E misericórdia, É que graça, É tudo de bom, Que eu não merecia, Deus me dá, Por graça. E misericórdia, Todo o castigo, Que eu mereço, E Deus não me dá, Por misericórdia. O livro dos juízes, Denota, Tanto a graça, Quanto a misericórdia, Do Deus, Todo poderoso. E por que é, Que o povo está vivendo, Uma vida desregrada, E dissoluta. Porque Josué, Havia morrido. E o povo ficou, Sem liderança. E povo sem líder, É povo fadado, Ao fracasso. Imaginem se cada um, Fizer aquilo, Que achar melhor. Como não seria, Uma igreja. É por isso, Que devemos glorificar a Deus, Pela nossa, Liderança. Porque quem dá líderes, A igreja, É o Senhor. Deus não dá, Igreja para líder, Mas ele dá líder, Para a igreja. E por que, Que a igreja, Não é dos líderes. Porque a igreja, É de Jesus. E quem lidera ela, É mordomo do mestre. João Batista disse, Quem tem a noiva, É o noivo. Nós só somos, Amigos do noivo. O povo está vivendo, Essa vida desregrada, E maldita. Porque estão, Sem líderes. O pecado da nação, Está escorrendo, Como água, Pelas calçadas. Aí Deus resolve, Abrir uma porta, De livramento. Chamado, Livro dos juízes. Para alguns, Que me ouvem, Esta noite, Jeová desce, Nesse templo, Como livramento. Existem planos, Do diabo, Sendo desfeitos, Em vidas, Aqui, Esta noite. E eu estou falando, Com a convicção, Da mensagem, Que recebi. Que todo o projeto, Que o diabo, Projetou contra você, Está sendo falido, E está ruindo, Esta noite, Pelo poder, Da unção, Que está sobre a sua vida. Levante o dedo, Indicador da mão direita, Que é o dedo, Que denota, O ministério profético. Dá uma balançadinha, Nele, Coloca bem pertinho, Do nariz, De alguém, Com muito respeito, E diga assim, O diabo, Vai ter dois trabalhos, Contra você. Não, Mas diga isso, Com coragem, Com a fogueira acesa, Diga, O diabo, Vai ter dois trabalhos, Contra você. O primeiro, É levantar, E o segundo, É cair, Porque Jeová, É varão de guerra, O Senhor, É o seu nome. Tudo, Que ele, Intentou, Será desfeito, Esta noite. Tudo, Que ele, Planejou, Será frustrado, Esta noite. Por um caminho, Ele virá contra ti, Mas por sete caminhos, Ele vai fugir de ti, Porque o Espírito Santo, Está arvorando, A bandeira da vitória. Deus, Desce, Como, Livramento, E agora, Eu começo, Pregar, Depois de introduzir, O sermão, Deus, Vai abrir, Uma porta, Chamada, Livro dos, Juízes, O primeiro, Juiz, Que Deus, Levanta em Israel, O nome dele, É, Otiniel, O nome, Otiniel, Quer dizer, Leão de Deus, O segundo, Juiz, Que Deus, Levanta em Israel, O nome dele, É, Eude, O nome, Eude, Quer dizer, União forte, O terceiro, Juiz, Que Deus, Levanta em Israel, É, Sangar, O nome, Sangar, Não tem tradução, Etimológica, Porque, Sangar, Não era hebreu, E aqui, Tem uma outra, Aplicação, No mínimo, Extraordinária, Quando não tiver, Hebreu, Disponível, Deus, Vai usar, Quem não é, Hebreu mesmo, Mas a obra, Não pode parar, O quarto, Juiz, Ou juíza, Que Deus, Levanta em Israel, É Débora, O nome Débora, Quer dizer, Abelha, Junto com Débora, Deus, Levanta, Baraque, O nome, Baraque, Quer dizer, Relâmpago, Junto com, Baraque, Deus, Levanta, Jael, O nome, Jael, Quer dizer, Cabra, Montesa, Depois de Jael, O Senhor, Levantará, Gideão, O nome, Gideão, Quer dizer, Derribador, Ou, Talhador, E Deus, Vai levantando, Juízes, Ao longo, Da história, Tola, Jair, Jefité, Cujo nome, Quer dizer, O Senhor, Abre, O Senhor, Vai levantando, Abidon, Elom, Até, Chegarmos, Em, Sanção, O nome, Sanção, Quer dizer, Pequeno Sol, Ou, Pertencente, Ao Sol, O pai, De Sanção, É, Manoá, Manoá, É, Da tribo, De Dan, E a Bíblia, Diz, Que a mulher, De Manoá, Era, Estéreo, E Deus, Resolve, Gerar, Num, Ventro, Estéreo, Alguém, Que, Marcaria, Aquela, Geração, E, Eu, Acho, Muito, Interessante, Peculiar, De Deus, Que, Quando, Você, É, Estéreo, Em, Alguma, Área, Quando, Ele, Resolve, Romper, A, Barreira, Da, Estéreo, Idade, Ele, Vai, Te, Dar, Aquilo, Que, Céu, Tem, De, Melhor, Sabe, O, Espírito, Está, Falando, Contigo, Agora, Até, Hoje, Você, Não, Tinha, Mas, Agora, Deus, Vai, Te, Dar, Algo, Que, Vai, Marcar, A, Sua, História, E, Que, Vai, Marcar, A, Sua, Geração, A, Mulher, De, Manoá, E, De, Um, Ventre, Adormecido, O, Senhor, Faria, Nascer, Um, Campeão, Deus, Está, Gerando, Uma, Arma, Surpresa, Para, O, Seu, Povo, E, Não, Se, Assuste, Com, Essa, Afirmação, Porque, Disse, Meu, Espírito, Que, Esta, Noite, Muitos, Improváveis, Estão, Sendo, Gerados, Pelo, Espírito, Para, Uma, Grande, Obra, Eu, Vou, Repetir, Isso, Aqui, Quem, Olha, Para, Você, Diz, Não, Vai, A, Lugar, Nenhum, Não, Vai, Conseguir, Nada, Não, Sabe, O, Espírito, Está, Gerando, Na, Tua, História, Esta, Noite, Eu, Vou, Repetir, Para, Ver, Se, Tem, Alguém, Que, Pega, A, Palavra, Profética, Quem, Olha, Para, Você, Diz, Não, Vai, Lugar, Nenhum, É, Cinco, Pães, E, Dois, Peixinhos, Não, Sabe, O, Tamanho, Da, Multiplicação, Que, Está, Vindo, Por, Aí, Deus, Vai, Marcar, Esta, Geração, E, Pelo, Testificar, Do, Espírito, Eu, Entrego, A, Palavra, Levante, Suas, Duas, Mãos, O, Mais, Alto, Que, Tesouros, Em, Vasos, De, Barro, Tem, Muita, Gente, Aqui, Hoje, Que, Vai, Receber, O, Dom, Da, Palavra, Revelada, Tem, Adolescente, Aqui, Hoje, Que, Vai, Receber, O, Dom, Da, Profecia, E, Da, Interpretação, De, Línguas, Tem, Muita, Gente, Aqui, Que, Vai, Receber, O, Dom, De, Operação, De, Milagres, O, Senhor, Acaba, De, Falar, Ao, Meu, Coração, Que, A, Dispensa, Dele, Está, Aberta, Sobre, Abreu, E, Lima, Esta, Noite, O, Senhor, Está, Colocando, Tesouros, Em, Vaso, De, Barro, Se, Alguém, Sentiu, A, Mão, Queimar, E, O, Coração, A, A, Começa, A, Liberar, Esse, Grito, De, Vitória, Que, Estava, Deus, Está, Abrindo, Seu, Bom, Tesouro, Céu, Para, Marcar, Vidas, Esta, Noite, Sansão, Está, Sendo, Gerado, Pelo, Espírito, E, Deus, Me, Disse, Algo, Pastor, Roberto, Eu, Estou, Gerando, Uma, Geração, Diferente, Eu, Estou, Gerando, Uma, Geração, Que, Vai, Ser, Moderna, Sem, Ser, Mundana, Eu, Estou, Gerando, Uma, Geração, Que, Vai, Impactar, O, Seu, Tempo, Sem, Abrir, Mão, Dos, Princípios, Da, Bíblia, Sagrada, Sabe, O, Que, Deus, Está, Falando, Com, Você, Levanta-te, Resplandece, Porque, Já, Vem, Tua, Luz, E, A, Glória, Do, Senhor, Vai, Nascer, Sobre, A, Sua, Vida, Eu, Quero, Ver, Você, Repetir, Comigo, Após, Mim, Por, Favor, Dá, Dá, Para, Ser, Moderno, Sem, Ser, Mundano, Deus, Vai, Te, Dar, Coragem, Para, Dizer, Não, Ao, Pecado, E, Eu, Estou, Recebendo, Uma, Palavra, Revelada, Se, Você, Está, Com, O, 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 A, 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 Então, Recebe, Você, Vai, Ser, Moderno, Mas, O, Diabo, Não, Sua, Adoração, Deus, Está, Forjando, Esta, Geração, Sansão, Gerado, Pelo, Espírito, E, A, Mãe, De, Sansão, Diz, Ao, Marido, Manoá, O, Anjo, Foi, Lá, E, Me, Disse, Que, Meu, Ventre, Vai, Conceber, E, Manoá, Orou, Ao, Senhor, E, Disse, Senhor, Manda, O, Anjo, De, Novo, Porque, Nós, Precisamos, Saber, Como, Que, Lidar, Com, Menino, O, Anjo, Volta, E, Manoá, Pergunta, Como, Que, Vamos, Lidar, Com, O, Menino, E, O, Anjo, Responde, Ele, Vai, Ser, Um, Nazireu, De, Deus, Não, Vai, Passar, Navalha, Sobre, E, Nem, Tocar, Nada, Imundo, Quem, Quer, Ser, Usado, Por, Deus, Precisa, Saber, Respeitar, As, Ordens, Quem, Quer, Usado, Por, Deus, Tem, Que, Saber, Respeitar, Limites, Porque, Deus, Não, Quer, Usar, Você, Deus, Quer, Aprovar, Você, Sabe, Qual, É, Mal, Do, Nosso, Tempo, E, Eu, Vou, Dizer, Com, Muito, Temor, É, Que, Tem, Muita, Gente, Sendo, Usada, Por, Deus, Sem, Estar, Com, Deus, Tem, Muita, Gente, Vaidosa, Porque, Deus, Usa, Pera, Um, Pouquinho, Isso, Sinal, De, Aprovação, Quando, Deus, Quer, Usar, Ele, Usa, Jumenta, Ele, Usa, Galo, Ele, Usa, Verme, Ele, Usa, Grande, Peixe, Melhor, Do, Que, Ser, Usado, Por, Deus, É, Ser, Aprovado, Por, Deus, Sabe, O, Está, Falando, Com, Vocês, Eu, Vou, Te, Encher, E, Vou, Te, Usar, Mas, Respeita, Os, Limites, Porque, Eu, Quero, Te, Aprovar, Também, Não, É, Só, Usado, Por, Deus, É, Usado, E, Aprovado, Sansão, Nasce, Sansão, Cresce, E, De, Repente, O, Espírito, De, Deus, Começa, A, Vir, Sobre, Ele, De, Repente, Quem, Estava, Vazio, Vai, Ficar, Cheio, De, Repente, Quem, Não, Tinha, Força, Passará, A, Força, De, Repente, Quem, Estava, Caído, Levanta, De, Repente, Quem, Estava, Moribundo, Será, Cheio, De, Vigor, De, Repente, O, Espírito, Começa, A, Soprar, E, Começa, A, Visitar, A, Vida, De, Sanção, E, Deus, Começa, Usá-lo, Os, Filisteus, Começam, Se, Incomodar, Com, Ele, Vocês, Sabiam, Que, Diabo, Está, Incomodado, Com, Vocês, Vamos, Vamos, Deixar, Ele, Um, Poquinho, Mais, Incomodado, Então, Vocês, Sabiam, Que, Diabo, Olha, Para, Vocês, É, Um, Pandeiro, Tocando, Aqui, É, Um, Glória, Deus, Saindo, Dali, É, Um, Aleluia, Saindo, De, Lá, É, Uma, Geração, Dizendo, Que, A, Fogueira, Não, Vai, Apagar, Aí, O, Diabo, Olha, E, Diz, Vou, Amarrar, Aquele, Vou, Amarrar, Aquela, Vou, Lançar, Projeto, Ali, Sai, Da, Frente, Satanás, Porque, Não, Vai, Ter, Corda, Que, Segura, Esse, Povo, Esta, Noite, Os, Filisteus, Shalai, O, Quebe, Adassai, Estão, Incomodados, Com, Sanção, Sabe, Por, O, Diabo, Luta, Tanto, Contra, Você, Moço, Sabe, Por, Que, O, Diabo, Luta, Tanto, Contra, Você, Menina, É, Porque, Ele, Já, Percebeu, O, Tanto, De, Prejuízo, Que, Você, Vai, Dar, Para, Inferno, Eu, Vou, Repetir, E, Se, Você, Confirma, Esta, Palavra, Faz, Algum, Tipo, De, Barulho, Pentecostal, Ele, Já, Percebeu, O, Tanto, De, Prejuízo, Que, Você, Vai, Dar, Para, Inferno, Mas, O, Espírito, Toma, Minha, Boca, Para, Dizer, Coberto, Pelo, Sangue, De, Cristo, Não, Vai, Parar, Essa, Menina, Não, Vai, Parar, Este, Menino, Deus, Está, Enchendo, Ele, Do, Espírito, Santo, Porque, Ele, Ela, Serão, Ferramentas, Usadas, Por, Deus, Neste, Tempo, Os, Filisteus, Estão, Incomodados, Eles, Olham, Para, Sanção, E, Começam, A, Conjecturar, Precisamos, Dar, Um, Jeito, De, Pará-lo, Precisamos, Montar, Uma, Estratégia, Para, Neutralizar, O, Que, Deus, Está, Fazendo, Na, Vida, Dele, Você, Acha, Que, O, Inimigo, Já, Não, Está, Declarando, Guerra, Contra, Você, Porque, Essa, Luta, Tão, Ferrenha, Pastor, O, Bem, Que, Quero, Fazer, Não, Faço, E, O, Mal, Que, Não, Quero, Fazer, Acabo, Fazendo, Olha, O, Espírito, Da, Profecia, Tomando, A, Boca, Desse, Pregador, Pastor, 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 Seria, Tão, Bom, Se, O, Congresso, Agora, Deus, Apertasse, Um, Stop, E, A, Minha, Vida, Parasse, Agora, E, Tudo, Terminasse, Aqui, E, Eu, Fosse, Arrebatado, Para, Glória, Porque, Aqui, Eu, Estou, Pulando, Aqui, Eu, Estou, Tocando, Pandeiro, Aqui, Eu, Estou, Dando, Lugar, Aqui, Estou, Pentecostal, Mas, Amanhã, A Luta, Vai, Continuar, Aquele, Pecado, Que, Me, Atormenta, E, Ninguém, Sabe, Aquele, Vício, Da, Internet, Que, Eu, Não, Consigo, Me, Livrar, Aquela, Proposta, Indecente, Que, Me, É, Feita, Todos, Os, Dias, E, Parece, Que, Eu, Sou, Diferente, Todo, Mundo, Deus, Está, Falando, Com, Você, Não, Parece, Que, Diferente, Você, É, Diferente, Porque, Você, Está, Marcado, Com, O, Selo, Da, Promessa, Deus, Está, Falando, Com, Você, Chega, Desse, Ciclo, Vicioso, De, Levanta, Hoje, Cai, Amanhã, Deus, Está, Arrancando, As, Muletas, Da, Sua, Vida, Espiritual, Eu, Vou, Repetir, Até, Alguém, Romper, No, Glória, Deus, Está, Arrancando, As, Muletas, Da, Sua, Vida, Espiritual, Vai, Ficar, De, Pé, Para, Nunca, Mais, Cair, Porque, Deus, Vai, Te, Dar, Graça, Para, Vencer, Se, Você, Entende, A, Seriedade, Deste, Momento, Coloque, A, Mão, Direita, No, O, 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 Crente, Que, Está, Sua, Direita, Coloque, A, Mão, Esquerda, O, O, Crente, Que, Está, Sua, Esquerda, Dá, Um, Chacoalhão, Nele, Até, Ele, Ficar, Irritado, Tira, Ele, Do, Lugar, Balança, Ele, Chacoalha, Ele, Pelo, Menos, Por, Segundos, Agora, Vai, Bem, No, O, 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 Dele, Dá, Um, Grito, E, Diga, Assim, Ó, Escute, De, uma vez por todas, vai levantar para nunca mais cair, porque Deus vai te encher tanto que não vai ter lugar mais para queda, vai ficar de pé para não cair nunca mais, quer ver como o Deus que fala está na casa, libera-se glória a Deus que está nascendo na sua boca, libera-se aleluia que está nascendo na sua boca, Deus está falando com você, eu estou te levantando, você não vai ser mais influenciado, você vai influenciar, eu vou repetir pastor Roberto, porque eu estou sentindo uma graça tão grande aqui em Abreu e Lima, você não vai mais ser influenciado, você vai influenciar, aonde você chegar, saberão que você esteve com o Senhor, os filisteus, meu Jesus me ajuda aqui que o negócio está ficando sério, começam a pensar, precisamos pará-lo, ele não pode mais dar esse grito de glória a Deus tão alto, olha a profecia, se ele continuar cheio e acreditando assim, vai ser pastor, se ela continuar dando lugar desse jeito, vai ser missionária, se ela continuar dando glória e aleluia, eles vão ser instrumentos da mão de Deus, então eu tenho que dar um jeito de pará-los, olhe para as suas duas mãos, por favor, o que você está vendo aí, pastor Eduardo, eu estou vendo dez dedos, mas além de dez dedos, aí tem graça de Deus, aí tem um são de Deus, aí tem poder de Deus, só quem está recebendo a palavra vai adorar depois do que eu vou falar, você vai mais longe do que pensa que vai, você vai mais longe do que pensa que vai, Deus está preparando esta geração, alguém pode olhar e dizer, é fogo de palha, não vai longe, não é fogo de palha, é um incêndio que Deus está fazendo na sua vida, esse glória a Deus, daqui a pouco fica mais velho, esfria, vai esfriar coisa nenhuma, quanto mais envelhecer, mais a fogueira vai acender, porque Deus precisa da sua vida, eu vou liberar a palavra, do jeitinho que está, não vai mais regredir, daqui para frente é só progredir, daqui para frente é de glória em glória, de vitória em vitória, sabe o que Deus está falando? Não adianta filisteu jogar água na fogueira, porque eu estou jogando gasolina na fogueira, não adianta filisteu se incomodar, aqui em Abreu e Lima eu acho que não tem essas coisas, só lá em Três Lagoas, tem gente que não adora e quer se intrometer na adoração dos outros, tem gente que não faz nada e quer se levantar contra quem está fazendo, sabe o que Deus está falando com você? Deixa o filisteu para lá, abre a boca Sansão, abre a boca Sansão, abre a boca se você é crente de guerra e de altar e não vai aceitar filisteu da palpite, abre essa boca e dá o maior grito de glória que você puder esta noite sai da frente filisteu, sai da frente filisteu, sai da frente não vai te parar o Espírito vem 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 Amém. Os filisteus estão dizendo, precisamos parar sanção. Amém. Por favor, me ouçam. Mudaram-se os tempos. Mas os filisteus continuam querendo nos parar. Já há uma teologia nefasta e maldita dizendo. Que os dons espirituais já não são mais para esse tempo e nem para esta geração. Os sensacionistas já estão dizendo. Que os pentecostais perderam o juízo. Zombando das línguas estranhas. Zombando das manifestações do espírito. Espírito. Filisteus. Filisteus. Os filisteus. Meu Jesus, que coisa forte Deus me disse agora. Quer ver como não acabou? Aonde tiver um pentecostal. Feche os olhos e curve a cabeça. Não fale nada agora. É assim que o Senhor quer. É assim que eu vou fazer. Deus acabou de me dizer. Eu vou mostrar que estou na casa. Senhor, eu acabei de ministrar o que tu me disseste e continuo ministrando. Se o Senhor está na casa. Se os filisteus que zombam de nós. Serão envergonhados. Porque os dons existem. E a tua graça está sobre este povo. Eu quero te fazer um pedido. Só para o teu espírito agora. Sobre os quatro cantos desta catedral. E aonde houver um pentecostal. Ele não vai conseguir ficar calado nos próximos 30 segundos. Eu vou me calar aqui. Recebe a presença de Deus. Agora. 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 Quem disse que adolescente não fala língua estranha? Quem disse que adolescente não marcha diante da glória? Dá lugar, Abreu e Lima. Dá lugar, Abreu e Lima. Dá lugar. Vamos para a guerra. Abreu e Lima. Ada de房a e Lima. doubleira al chromosome. Seu espírito. geben, Boa, Arevi nãoassi a broken mirada. Tchau, Os filisteus olham E dizem Temos que pará-lo Sansão se levanta E diz Estão querendo me parar? Eu vou botar fogo na seara dos filisteus Pega trezentas raposas Amarra uma cauda na outra cauda Pega um tição de fogo E coloca no meio As trezentas perfiladas E ele espanta elas Toca elas E elas vão entrando na seara dos filisteus Tudo amarradinho E aonde elas entram O incêndio começa a pegar A seara dos filisteus Se destrói por completo Aí eles ficam mais endemoniados ainda Só tem um jeito de pararmos ele Vamos usar a influência E o que eu vou dizer aqui é muito forte Me fez tremer por dentro Eles foram lá e chamaram Os irmãos de Judá E disseram aos de Judá Nós dominamos sobre vocês Então vocês vão amarrar a sanção para nós O que me fez tremer? Irmão Amarrando irmão 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 sendo usado por filisteu Você pode dizer para quem está do seu lado Se eu não puder te ajudar Eu não vou te atrapalhar O diabo não vai me usar para te fazer mal Diga para ele Eu não quero te ver preso Eu quero te ver livre Eu não quero te ver caído Eu quero te ver de pé Eu não quero te ver morto Eu quero te ver vivo Aí Os de Judá vão conversar com sanção E dizem assim para ele Oh sanção Parece que eu estou até vendo Oh sançãozinho Você sabe que os filisteus dominam sobre nós Você colocou fogo na seara deles Eles estão tudo endemoniados E sanção responde Eu fiz para eles Igual eles fizeram para a gente Chumbo trocado não dói Nessa guerra contra o inferno Não dá para ficar em cima do muro Ou a gente se posiciona Ou vai levar chumbo dos dois lados Eles disseram para sanção Então deixa a gente te amarrar E ele diz Promete que não vai me matar Prometemos Então amarra Pegaram duas cordas de nervo fresco de animal E amarraram o sanção Se ele está amarrado gente O pé não mexe O joelho não dobra A mão não levanta A boca não abre Porque eles amarravam com uma mordaça Vou perguntar só para os inteligentes Vocês concordam que tem muitos crentes Desse tempo amarrado com cordas novas? Chega no culto Não dobra mais o joelho para orar Não levanta a mão Para glorificar Não consegue se movimentar No mundo espiritual O que que é isso? Está amarrado Cordas novas Só que da mesma forma Que te amarraram O espírito está vindo Desamarrando Tudo aquilo que está amarrado Eu vou liberar uma palavra Com peso de glória Revelador E se você receber Faz alguma coisa Para dar um sinal Que está recebendo Seu joelho vai voltar a funcionar Sua boca vai voltar a abrir Sua mão vai voltar a levantar Porque o espírito está se movendo Olha aqui para o pastor Eduardo Por favor Faz assim com a mão Está funcionando Faz assim com a boca Está funcionando Faz assim com o joelho sentado Está funcionando Está dobrando Está dobrando Sabe o que Deus está falando com você? Se o joelho está dobrando A mão está levantando E a boca está funcionando É que as cordas dos filisteus Não vão te amarrar Só que agora vem a melhor parte E eu concluo É por isso que eu gosto do pastor Roberto Falei pastor Eu ia para parar E falei até a hora que o senhor quiser Aqui em Abreu e Lima Filisteu não põe corda Porque aqui Há um mover Do espírito Se o espírito está se movendo Faz alguma coisa para adorar Se não tem corda te amarrando Faz alguma coisa para adorar Levante, levanta, puro, corre Levante, puro, corre Levante, puro, corre Quem tem glória é de glória Quem tem aleluia dá aleluia Aonde houver um batizado com o Espírito Santo Solta uma rajada de língua estranha Na cara do filisteu Adoreu É por isso Que muita gente se incomoda com o que Deus faz aqui Porque aqui filisteu não tem vez e não põe corda Já tem muitos lugares e gente tudo enrolado com corda de filisteu Mas aqui a fogueira está acesa Mas aqui a fogueira está acesa O diabo amarra O Espírito Santo queima Acorda O diabo amarra O Espírito Santo queima Acorda O diabo amarra O Espírito Santo queima Acorda Já que está de pé Já que está de pé Fica de pé Olhe para esse pentecostal do teu lado Diga assim Se você levantou é porque a perna não está amarrada Se a boca está abrindo para adorar É porque a boca não está amarrada Se está marchando diante da glória É porque não tem corda te segurando Vamos concluir Fechei a Bíblia Fica de pé Ó a corda soltando lá Ó a corda soltando lá Queima a corda 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 Tem gente aceitando Jesus sem apelo E Jesus está batizando com o Espírito Santo Aqui no púlpito Corta a corda Corta a corda Corta a corda Corta Até a corda soltando só Queima a corda soltando É porque não tem corda se transforme morrendo a luz Então aqui no púlpito É porque é que fiz espr利 areenda Já tem um chorando aqui que as cordas já queimaram Se tiver outros pra aceitar Jesus vai vindo Vai vindo que eu vou continuar pregando Vai vindo, vai trazendo Vai vindo, vai trazendo Chegou a segunda aqui, pode vir a terceira, a quarta vai vindo Eu vou acabar de pregar e você vai vindo Você pode me ouvir só cinco minutos pra eu terminar? De pé mesmo Sansão tá amarrado Diga comigo, amarrado Pé amarrado Fala com força, fala pé amarrado Jovem amarrado Jovem amarrado Mão amarrada Ó a boca como é que tá Fala boca amordaçada E agora vem a melhor parte que eu mais gosto do texto Segura só um pouquinho os instrumentos pra depois vocês entrarem com tudo Diga comigo, pé amarrado Jovem amarrado Amarrado Jovem amarrado Jovem amarrado Jovem amarrado Mão presa Mão presa Mão presa E boca amordaçada Aí além disso tudo A Bíblia diz que agora os filisteus Vêm jubilando Sabe o que quer dizer isso? Eles estão vindo fazendo festa O que o diabo mais quer te ver É paralisado O diabo vem tocando tamborim Olha lá a moça não dá mais glória a Deus Olha lá o joelho da donzela não dobra mais Olha lá o joelho do varão não dobra mais A mão não levanta Até para chorar já tem gente que chora assim Está amarrado faz muito tempo Aí você fala assim Não adora por que moça? Ô pastor vai borrar a maquiagem Borra essa miséria Depois você faz outra Mas borra, borra, borra Eu lembro de congresso Irmão eu tenho 30 anos de Assembleia de Deus O congresso terminava As moças iam para casa com o cabelo desse tamanho Fazia chapinha Ficava a semana inteira alisando Chegava no culto Pulava, suava, quebrava o salto Abraçava outro O cabelo rupiava E não tinha corda de filisteu que segurava a gente Quer ouvir uma verdade? Nós ficamos muito cheios de mimimi É muito cheio de frescura Ah não pode adorar assim Não pode adorar daquele outro jeito Ah não pode pular Não pode correr Aí vai ter alguém que vai dizer assim Poder demais escandaliza O que escandaliza é fornicação É adultério É mentira Poder de Deus Não escandaliza ninguém Eu quero te ver quebrar o salto aqui hoje Eu quero te ver sair da etiqueta Sair do protocolo Eu quero te ver livre Nas asas do Espírito Vou terminar para orar Lá vem os filisteus Mais uma vida chegando para Jesus aqui Lá vem os filisteus Dá um grito comigo Só os rapazes Eu vou dizer Lá vem Vocês gritam Os filisteus Só os homens Tá bom Um, dois, três Lá vem Os filisteus E eu vou dizer Lá vem de novo E as meninas Jubilando Tá bom Um, dois, três Lá vem Jubilando Agora eu vou contar até três E você vai dizer assim Deus vai acabar com a festa Dessa cambada de filisteus Vamos lá Um, dois, três Deus vai acabar com a festa A festa da cambada dos filisteus Vai acabar Agora Concluo Tá vindo mais uma Vai chegando Vai chegando Enquanto eu vou pregando Vai chegando É que as cordas Estão se arrebentando Sansão tudo amarrado Sansão tá amarrado Mais uma chegando Chorando ali E as cordas caindo Pode vir meu filho Vem Vem Vai chegar muita gente ainda O Espírito Santo Tá falando comigo aqui Vai ter gente Que vai pra casa Carregado aqui hoje Escute-me E eu concluo Lá vem os filisteus Amarramos Sansão Vai morrer Aí a Bíblia diz Olha aqui nos meus olhos A Bíblia diz Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Se moveu E se apoderou De sanção Poderosamente Escuta essa Pra dar glória As cordas Que o amarraram Foram queimados Como o fio de lã É queimado pelo fogo Aí os filisteus Estão Assustados Me pergunta Por quê? Se não Perguntar mais alto Não responda Porque o Espírito Santo Liberou o prisioneiro Aí quando o Espírito Santo Liberou o prisioneiro O prisioneiro Recebeu uma ferramenta nova Uma queixada De jumento fresco Deus está colocando Ferramenta Nas mãos de vocês Hoje Aí sanção Começa assim Com uma queixada Um montão Pum Com outra queixada Outro montão Pum Com outra queixada Mais meia dúzia Toma Com outra queixada Cai mais um pouquinho Toma Sabe o que Deus Está falando com você? O diabo Quis te parar Mas a ferramenta é nova Se levanta Para derrubar Filisteu Se levanta Para derrubar Filisteu Se levanta Para derrubar Filisteu O prejuízo Que você vai dar Para o inferno Depois de hoje É muito maior Do que o inferno Podia imaginar Deus vai te usar Com força Com graça E com autoridade Vamos orar Segure a mão Da pessoa Que está ao seu lado Feche todos Esses corredores De mãos dadas Aperta a mão dele Até ele dizer Glória a Deus Ou ai Se ele não disse Glória a Deus Aperta até ele dizer Ai Mas aperta Agora você vai levantar A mão dele Lá em cima Igual uma bandeira Nós vamos soltar Um brado Aqui gente E quando eu acabar De orar Os meninos Vão cantar E quando os meninos Começarem a cantar Você vai soltar A mão Dessa pessoa Vai dar um abraço Nela E vai dizer Não tem corda Que te amarra mais Você está livre Pelo mover Do Espírito Balança a mãozinha dela E diga assim Se estiver amarrado Fica calado Se estiver amarrado Não fala nada não Não repete nada não Levanta a mão Desse irmão Lá em cima Jesus Segura essa casa Eu sei que o que o senhor Vai derramar aqui É muito forte Mas segura esse povo Nas tuas mãos Levanta o mais alto Que você puder Limpa a garganta Assim ó Enche o pulmão De ar E segura Se estiver amarrado Não repete Mas se estiver livre Dá o grito comigo Está bom? Estão preparados? Repitam comigo Bem alto Senhor meu Deus Senhor meu Deus Nós ouvimos A tua palavra Nós ouvimos A tua palavra E aprendemos E aprendemos Que fazemos parte De uma geração Que fazemos parte De uma geração Que está sendo gerada Pelo Espírito Que está sendo gerada Pelo Espírito Seremos modernos Seremos modernos Mas não seremos mundanos Mas não seremos mundanos Os filisteus Os filisteus Querem nos parar Querem nos parar Mas aqui não Filisteu Mas aqui não Filisteu A minha perna funciona A minha perna funciona A minha mão levanta A minha mão levanta E a minha boca abre E a minha boca abre Tudo o que eu perdi Tudo o que eu perdi Eu quero de volta agora Eu quero de volta agora O céu O céu Vai devolver Vai devolver Vai devolver Tudo o que é meu Tudo o que é meu E as cordas que me amarraram E as cordas que me amarraram Estão caindo agora Estão caindo agora Eu estou livre Eu estou livre Como prova disso Como prova disso Eu vou abrir a minha boca agora Eu vou abrir a minha boca agora E eu vou adorar E eu vou adorar E eu vou adorar Como eu nunca adorei Como eu nunca adorei O céu A minha porta E eu vou adorar Em meu coração Em meu coração A minha porta E eu vou adorar Hoje eu dou O que as minhas vestes brancas Sou só um dia esperto Ora por ela ter, vamos dançar Maraná Ora que Jesus vai batizar Ora que Jesus vai renovar Maraná E esse o meu Jesus que coisa é essa O Messias está guardado Ele vem me buscar E é sua O Messias está guardado Ele vem me buscar E é sua O Messias está guardado Ele vem me buscar E é sua O Messias está guardado Ele vem me buscar Mas a igreja Meu Jesus Será arrebatada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada No piscar de olhos Acontecerá Jesus 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 Que se abra o céu E o seu reino vem Nossa terra está O nosso Deus Que se abra o céu Que se abra o céu O seu reino vem Nossa terra está O nosso reino Que o céu fechado se abra Que a nossa fé e a nossa esperança Está em Deus Que os céus fechados se abram A esperança está Em Deus Nessa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Que apareça Que o teu nome Deus Jesus Canta Mais uma vida chegando aqui Jesus Que apareça Aleluia Saiyam Vem te cimunhar Vem me incendiar Pode uma mãe se esquecer do filho Davi estava esquecido Cuidando de ouveio Estava esquecido Davi estava esquecido A cisterna estava esquecida Caiu a corda, caiu a corda, caiu a corda Caiu, caiu, caiu Sansão estava esquecido Mas o fogo da corda pegou Mas o fogo da corda pegou Eu tô voando aqui e só pra te dizer Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Eu tô coçando da corda de sanção Meu Jesus Eu não perdi o controle Casa tá fumegando Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Nove vidas, isso é quem faz Vai ser que vai naufragar Está balançando Está causando medo No teu coração Mas olha só quem vem ali Andando sobre as águas Que parece cagassos Meu Jesus Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Que apareça Que o teu nome cresça Vem 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 Apareça Que o teu nome cresça Vem Desenviar Vem Desenviar Escuta o barulho da noiva adorando o noivo Escuta o barulho das línguas estranhas no arraial Por trinta segundos Aonde houver alguém batizado com o Espírito Santo Ora em língua agora Ora em língua agora Seja renovado agora As cordas se queimaram Nove vidas aqui na frente Aonde está a décima vida A décima vida A décima vida Aonde está Vem pra Jesus agora Aí na internet Se você está se entregando a Cristo Escreva aí no Youtube Nas plataformas digitais Eu estou me entregando a Jesus Já são nove almas Fui informado aqui Cadê a décima? O Jesus que salva nove Salva dez Jesus me dá a décima vida Esta noite Queima essas cordas Que estão amarrando ele Queima essas cordas Que estão amarrando ela Se tiver vindo Me dá um sinal A décima vida Onde é que está? Até o final do culto Você tem a oportunidade Eu quero que de uma forma profética Você dê um abraço Com muito respeito Nessa pessoa Que está ao seu lado E diga pra ela As cordas dos filisteus Não te amarram nunca mais Abraça pelo menos Três pessoas aí Uma de cada vez E diz pra ela As cordas dos filisteus Não te amarram nunca mais Nunca mais o diabo Te paralisa Nunca mais o diabo Te paralisa Nunca mais o diabo Te trava Nunca mais o diabo Te segura Nunca mais Aleluia Aleluia Estenda suas mãos Estenda suas mãos Para cá Por favor Amado Jesus Obrigado por voltar A Abreu e Lima Esta noite Obrigado por rever teu filho Pastor Roberto Cuida dele O teu espírito me inspira A orar desta forma Cuida dele Cuida das emoções dele Cuida dos sentimentos dele Cuida de sua casa Porque eu vejo um revestimento Novo descendo Sobre o teu servo Senhor Tu és o Deus Que quebra o arco E corta a lança Tu és o Deus Que queima os carros Do fogo Por isso Guarda o teu ungido Senhor Essas nove vidas Que estão se entregando A ti Esta noite Escreve o nome delas No livro da vida Perdoa-lhes os pecados E essa multidão De adolescentes Que me ouviram pregar Que nunca mais As cordas dos filisteus Possam ser colocadas nele Como último pedido Eu te faço Aonde acabou de chegar A décima vida Aqui para a glória de Jesus Senhor nós estamos Terminando esta reunião Mas eu quero te pedir E que aonde houver Um joelho que dobre Uma mão que levanta E uma boca que abre Que eles consigam Te adorar ainda Por mais um instante Que eles consigam Te glorificar Ainda por mais um instante Que o espírito Se apodere de você E que caia As cordas Dos filisteus Agora você pode fazer A sua contribuição Através do PIX Uma operação rápida Segura e sem custos Abra o aplicativo Do seu banco Clique na opção PIX E em seguida Vá na opção Transferência Depois É só digitar A nossa chave PIX Que pode ser O nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua Arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição É para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência E depois siga O procedimento Do seu banco Anote nossas chaves PIX Para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo Para o crescimento Da obra de Deus